Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje galera, mais uma etapa aqui na reforma do nosso Monza Valente, olha ele aí hein Nossa, hoje vamos lixar ele galera, que a gente passou o prime dele, vocês acompanharam aí, passamos o controle de lixamento E agora, bora lixar hein, o Gu tá tirando aqui a Brasília, tirou a Kombi aqui, porque é daí pra ficar com mais espaço aqui pra gente mexer galera E é isso aí ó, vai lá Gustavo E aí fica legal pra gente mexer, olha Ele já tirou a Kombi Branca de Neve ali também pessoal E agora fica com mais espaço pra gente mexer, vamos colocar o Monza um pouco mais pra frente aqui Olha quem acompanhou aí no último vídeo, as rodas novas que a gente comprou pra ele hein, nossa Aí olha como é que ele tá galera, e olha as rodas novas hein, olha as sapatinhas novas do Valente hein Ó, achamos esse joguinho de roada original lá em Londrina, com o Anís aí ó, mandar um abraço pra ele ó, e vai ficar top hein Então, bora começar aqui a lixar o Monza um Valente Ó, olha como é que ficou né, a gente passou o fundo e o controle de lixamento, que é a tinta preta né Pra gente saber onde tem que ir lixando, vamos que vamos Gu Vamos que vamos hein Júlio, vamos treinar braço hoje Vamos, vamos hein Nossa, hoje o negócio é só na lixa ali hein Hoje é o dia que os braços doem hein galera, mas é isso aí Vamos que vamos, não podemos parar hein galera, então acompanha o vídeo aí hein Aê Ó, o Valente tá feliz hein Aê Gu, deixa eu ver se, pode vir Pode, pode jogar Pode jogar Aê Aí pessoal, então a gente comprou essas lixas d'água aqui ó A gente comprou a 400 e a 600 né Gu Essa lixa 400 ó, e essa aqui é a 600, que ela é mais fina ainda né Júlio Ela é preta né É preta né Daqui a pouco vai pintar o Valente de preto hein Ô louco Será que ela não vai soltar tinta preta não né Júlio Então, nós já vamos descobrir agora hein Já, 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 tô com o bardão d'água, a mangueira ali Porque o lixamento aqui agora é feito com água né Júlio É isso aí, pra lixar bem perfeitamente assim né Então com água e vamos que vamos Então bora começar Gustavo Bora hein Júlio Aí galera, vamos cada um pegar uma lixa aí Vamos É, isso aí Aí pessoal, então começando a molhar o Valente aí ó Vamos ver como é que funciona Primeira vez nós lixando com controle de lixamento assim né Gu Vamos ver como é que vai Vamos lá Aí ó Já preparamos aqui ó, eu também já preparei ó Olha lá Júlio ó, vai saindo tudo ó Ah é ó, vai dar trabalho hein Júlio Ah é assim mesmo Gu, vamos que vamos Tá indo estudar Aí pra você ver como é que é importante mesmo esse controle de lixamento né ó Porque às vezes ó, aqui tá liso ó, mas a gente não vê ó por baixo A gente pensa ó, esses pontinhos que tá preto é onde não lixou ainda ó Então não lixa pareinho assim né Então é bom ó, vamos Então começar fazendo o capu inteiro dele aí Gu Bora né Júlio Então vamos lá galera, vou começar aqui também hein Tchau 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 Então, Júlio, nossa. O vô chegou aí, ó. E aí, vô? Tô vendo que é difícil mesmo. Aí, ó. Aqui até o vô reforma a carro, hein, Golo. É verdade, Júlio. Nossa, o negócio é bruto, hein, Júlio. Olha, eu tô suando aqui. Nossa, é mesmo. Mas já tá quase uma hora aqui. É difícil, gente. Aí, ó. Bom, vamos que vamos, ó. Ó que o Gustavo lixou. Nossa, ficou lisinho, hein, galera. E eu lixei a ponta de lá. Isso aí, vamos firme. Aí, ó. Até a noite não acaba, né, Júlio? Oh, essa é a meta, vamos ver. Aí, ó. Ficou lisinho mesmo. Júlio, com o teto é o maior ainda, hein, Júlio. Nossa, é mesmo, hein. Chegando até na pintura, já, ó. Ó, é assim mesmo. É assim mesmo. É um pedaço que chega mesmo, assim, ó. Olha como é que tá ficando o serviço do vô, ó. Dá pra ver mohar o seio aqui. Acho que eu vou contratar o vô pra ajudar nós aqui, Igor. Tô louco. Tô gostando, ó. Já desenvolveu o capu aqui, ó. Ah, ó. Aí sim, vô. Não, tô falando, isso aqui é fácil. Difícil é que nem eu cheguei no pasto lá, tinha criado uma vaca meia brava lá. Mas aí ela tinha moitado o bezerrinho. É que eu esqueci de gravar, senão... Não deu tempo lá. Aí, pelo lado que ela tava olhando, assim, eu falei, eu vou achar esse bezerrinho. Vou por aí lá no meio do pasto, vou por aí o imbidinho, né. Daí eu fui, aí voou dois urubus lá no meio de umas noitas. Eu falei, ah, ele tá lá porque o urubu persegue, né. Aí fui lá, o bichinho tava lá moitadinho. E aí eu já vim com a vaca, já veio, né. Tô tentando, juntei esse bezerreinho lá pra corar e o bichinho começou a berrar, esperliar. Quando eu olhei, a vaca tava vindo, bufando, uns 100 metros, assim, mas ainda deu tempo de eu curar. E ela vindo brava. É, aí eu curei, sortei o bichinho, assim, ele correu pro lado da vaca, daí ela não veio em mim, ó. Só aventura, hein, mano. Mas deu tempo, se eu tivesse filmado, dava legal. Então... Olha aí, pessoal, como é que ficou o capô, ó. Lisinho, lisinho. Aí sim, hein, Gustavo. Aí sim, né, Júlio. Ó, olha aí de longe, galera, ó. Pra vocês verem. Aí, ó. Tirou tudo a tinta preta que tinha, ó. Aí, ó. Aí tem uns pedaços que até apareceu a tinta embaixo, ó. Mas ficou bem lisinho mesmo, ficou bom, hein. Nossa, então, bora aliciar o teto, hein. Vamos que vamos, galera. tchau, 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 tchau. Se inscreva. E aí, galera, então, ó, o teto já foi finalizado, ó, ficou lisinho, hein? E agora a gente pegou firme aqui nessa lateral do valente, hein? Nossa, então, vamos que vamos, hein, Gustavo? Vamos que vamos, né, Júlio? Nossa, tá sendo um desafio pra gente, hein, Gúlio? Nossa, olha como é que vai ficando, ó, tem que tirar todos os pontinhos pretos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Aí, galera, lateral feita e agora o Gu tá firme aqui na traseira do Monza, hein, Gustavo? Nossa, gente, meu braço tô nem sentindo mais, hein? Trem é bruto, hein? Então, nossa, essa tampa traseira aqui, ó, tá quase terminando essa parte de cima e eu já tô entregando as pontas aqui, Gu. Tô, nossa, gente, já dói muito os braços, hein? Mas vamos que vamos, ó, o dia de hoje tá rendendo, hein, Gu, tá quase terminando, só que falta a lateral de lá agora, né? Falta tudo lá, né, Júlio? É isso aí, pessoal, aí, ó, mas vamos firme, hein, Gustavo? Vamos lá, né, Júlio? Vamos terminar esse Monza aqui, hein? Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. Galera, tamo aqui na última parte agora, ó, essa porta aqui, né, Gustavo? Olha o horário aí, pessoal, nossa. Só tá faltando a porta e os paralamas aqui, né, Júlio? É isso aí, galera. Nossa, nós batemos o dia inteiro aqui, hein, Júlio? Nossa, gente. Então, amanhã nós nem sentimos nossos braços, hein, Gu? Sabe, fica musculoso. Ô, louco, verdade, ó, já tá de noite, estamos o dia inteiro mexendo aqui, pessoal. Mas é isso aí, a gente ainda tem que fazer os paralamas aqui, então, amanhã a gente continua, né, Gustavo? É isso aí, né, Júlio? Vou deixar aqui, porque já não tá dando pra enxergar direito, né? É verdade. É isso aí, mas dá um geral aí no carro, pessoal, vê, Júlio? Aí, galera, ó, como é que ficou, ó. Tudo lisinho, ó. Nossa, deu gosto de ver, hein, Gu, ó. Aí, galera, ó. Deixa essa lixa, ó. Teto também. Nossa, ó. Tudo prontinho, ó, a traseira aí, pessoal, ó. Top. Ainda falta essa parte aqui do meio, da traseira, né, Gu? Falta. Falta essa parte também, então. Vai ficar esses últimos detalhes aí pra amanhã, né? A gente vai ver se comprar tinta do Monza também, não sei se amanhã a gente vai na cidade. Eu vou mostrando tudo aí no vídeo pra galera, né, Gu? É isso aí, né, Júlio? Então, vamos que vamos. De noite a gente vai até sonhar que vai estar lixando, hein, Gu? De noite eu vou sonhar com a mão. É isso aí, galera. Então, é isso aí. Acompanha o vídeo. Até amanhã, hein? Vamos que vamos. Aí, galera. Então, hoje é o dia seguinte. A gente já tá aqui na casa de tinta. Viemos pra cidade aqui de Apucarana. E a gente tá escolhendo a cor do Monza, ó. Olha aí, pessoal, o catálogo que ele mostrou pra gente, ó. Em 88 saiu o verde Amazônia, ó. Que é esse primeiro aqui. E saiu o verde Oásis, que é esse aqui, ó. Mais o do Monza Valente lá. Eu acho que esse mais escuro, né? Porque esse aqui vai ser um tom mais claro. Olha como é que na luz ele fica bem claro, né? Não é essa cor, ó. É esse aqui, ó. Olha lá pra vocês verem o que vocês acham. E vocês comentaram aí bastante que saiu o original verde Amazônia, né, galera? Então, é isso aí. Estamos aqui negociando, aí vendo os valores. Daí tem que comprar o verniz também, né? Então, a gente tá vendo aqui, ó. Olha que vamos, ó. É muitas tintas que saiu, hein? Vamos comprar a tinta do Valente, Gu? Vamos lá, né, Júlia? Olha os orçamentos aqui, ó. É, a gente viu a comparação. Os valores aqui, ó. Tem várias, né? Tem da uma marca, tem da outra aí, né? É, os valores aí, pessoal. Vamos comparando aí. Então, estamos escolhendo aqui e vamos que vamos, hein? Vamos esverdear aquele moço, hein, Gustavo? Aí, galera, agora o rapaz da Casa de Tinta vai dar uma aula pra nós ali de como que pinta com tinta poliéster. O Gu perguntou pra ele. Ele vai mostrar pra nós ali. Vamos aprender ali como é que faz. Então, estamos tudo aprendendo, galera. Vai ficar bom, hein? Vamos vergonha também de tapiu. Bora, né? Deu umas três de mãozinha. Aí, você vê lá, ó. Tá vendo o leque onde está? Sempre esse aqui no meio do outro, ó. Sempre fazer o acabamento daqui. É, ele já vai tampando tudo. Isso. Puxando o brilho. Ele fica fosco mesmo. Aí, galera. Então, hoje já é o dia seguinte. Já estamos aqui em casa. E aí, ó. O Gustavo já continua no lixamento aí, hein, Gustavo? Olha aí, né, Júlia? Bora, né, ó. Ó, como é que vai ficando? Vai acabar isso daí, né, Júlia? Isso aí, ó. Já estamos para a lama aí, né, Gustavo? Ó, ficando brilhando, né, Júlia? Ficando lisinho, hein, Gó? Nossa, gente. O mãozão valente está aí, galera, ó. Nossa. Faltando finalizar só um pedacinho aqui da lateral do lixamento. E deixa eu mostrar para vocês tudo que a gente comprou ontem, então. A gente foi lá na casa de tinto. Ficamos na cidade lá de Apucarana, né, ó. Dia de ontem, né, resolvendo tudo isso. Olha quanta coisa que nós comprou, hein, galera. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, hein. A gente comprou, então, ó. Vou começar mostrando aqui, ó. Esse daqui que é o emborrachamento. É o bate-pedra. Que a gente vai aplicar ali nas partes aqui, mais parte de baixo aqui do monstro. A gente vai passar na traseira dele ali também. Então, acompanha aí os próximos capítulos, galera. Que a gente vai estar aplicando aqui, mostrando para vocês. A gente comprou aqui para aplicar essa pistolinha aqui, ó. Né, que a gente precisa ter uma pistolinha própria, ó. Que essa aqui, ó. Diz que dá super certo, ó. A gente coloca ali. Vamos ver como é que vai ser, hein, galera. Vamos. Compramos essa daqui também, então. E aí, a gente comprou também aqui, ó. Uns thinner, PU, para tinta aí, ó. Para o verniz também, né. Vai fazer a catalisação aqui, ó. O catalisador, tudo mais, ó. Aí, ó. Então, ó. Compramos aqui esses três vidros aqui de verniz. Mais o catalisador, é thinner. E, ó, a tinta aqui, ó. Essa que vai resverdear tudo, hein, galera. Aí, ó. É o verde Amazônia, galera. Poliéster. Nossa, ó. Então, a gente comprou, no total, né. É 2,700 cada lata dessa. Então, vai dar 5 litros e 400, mais ou menos. Diz que dá. Então, vamos ver, hein, galera. Tomara que não falte tinta, hein. É bastante, né. Acho que vai dar certo. Compramos mais umas lixas aqui, ó. Aqui é um pote aí, para a gente ir misturando, ó. Negócio que o pessoal deu de brinde lá para nós. E é isso aí que a gente comprou ontem. Então, ó. Já está na mão, hein, Gustavo. Só falta aplicar agora, hein. É, né, Gil. Já estou ansioso para esverdear aquele monso ali, hein, Gil. Nossa, Gui. Eu também, hein. Nossa, já pensou, galera? Para que ele estiver todo verdão, assim, naquele brilho. Nossa, vamos ver como é que vai ser. É a primeira vez que a gente vai pintar nesse modelo de tinta aqui. Que você passa a tinta e depois você tem que passar o verniz, né. Que é a tinta poliéster que fala. O Fusca Shurek, quando a gente reformou, a gente passou a tinta PU, né. Daí ela já vem dando o brilho. É diferente, né. E o valente vai precisar passar o verniz nele, né, Gil. A gente pegou umas dicas lá com o Vinícius, lá. Então, acho que vai dar certo. Vamos ver, né, Gil. Sei, né, Gil. Vamos ver se nós acertamos. Vamos ver se nós acertamos, sim. Nós acabamos, hein. Vamos ver se nós chamamos no brilho esse valente, hein, galera. O que vocês estão achando, hein. Então, bora terminar de lixar aqui. Vamos que vamos, hein. Nossa. Acompanha aí. Música Música Aí, pessoal. Então, ó, o Gustavo terminou de lixar aqui os paralamas, a lateral que faltava ali, né, Gil. Isso aí, né, Gil. E agora, ó, tá lavando o carro aqui com a lixa, né, Gil. Isso, a lixa 800 aí, né. Aí, lavar com água aí, fazer aquele acabamento final, né, Gil. Isso aí, né, Gil. Tem que desempapele também, né. Tá dando um talentinho nos vidros. E vamos que vamos, vamos deixar o monzão top aí pra o próximo passo a pintura aí, né, Gil. Fazer os detalhezinhos aí que faltam agora. Uhum. Terminar essa preparação aí, né. Aí, pessoal. Então. Olha o teto dele, como é que se convida. Mostra aí, pessoal. E aí, galera, olha. Olha, tá bom na lixa, hein, Gil. Ô, louco. Brinca, hein. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Bora lavar o monzão inteiro, hein. Aí, pessoal, terminamos, então, de lavar o monzão aí com a lixa, ó. Olha como é que ficou, hein. Aí, ó. Capu, tudo lisinho. Já tá até secando já, né, Gustavo? Olha como é que ficou. Vou dar uma geralzona aí pra vocês verem, ó. Depois a gente vai empapelar tudo de novo, então. Olha os paralamas aqui também. E é isso aí, galera, ó. Tá aí o monzão valente. E tá chegando a hora de pintar ele, hein, Gustavo. Nossa. Lembrando aí, ó, que não é nenhum profissional aí, mas não é vai deixar esse monza brilhando, né, Gil. Isso aí, galera. Vamos tentar, hein, ó. O que vocês acham, galera? Então, é isso aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam, hein. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal, galera. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Deixa o like pra fortalecer o nosso canal, né, Gustavo? É isso aí, né, Júlia. Vamos que vamos. Essa reforma do monstro só tá começando, né, Júlia. Próximo passo aí agora, ó, a pintura, hein. Já, ó, já. Fizemos várias etapas, galera. Deixa aí o que vocês estão achando, hein. Já se inscreve no nosso canal pra não perder os nossos próximos vídeos, hein, galera. Galera, ó, ativa o sininho da notificação aí pra ficar por dentro de tudo que a gente posta. Acompanha a gente nas redes sociais, ó. Nosso Instagram, que é o meu e do meu irmão, Gustavo. E a nossa página do Facebook também, onde eu posto vídeos por lá também, né, Gil. É isso aí, né, Júlia. E já lembrando os nossos apoiadores aqui do canal, hein, Gustavo. Que são muito importantes aí. A Mag com desengripantes, óleo lubrificante, DC30, né, Gil. Isso aí, isso aí é produto bom, hein, galera. Ó, eu uso e recomendo, hein, Júlia. Chique demais, hein, galera. Ó, lembrando também da MTX, que é o aplicativo de consulta veicular pra você consultar a placa do carro antes de comprar. Saber todo o histórico dele. É ideal, hein, Gustavo. Isso aí, né, Júlia. Top demais. E também lembrando da X11 Alto, adesivos automotivos, hein, Gil. Verdade, né, Júlia. Que em breve a gente já vai tá... Vou dar o spoiler aqui, hein, Júlia. A Kombi ali, ó, vai receber um acessório, hein, Júlia, da X11 Alto. E aí, ó, ela aí, ó, com bolo tá ali, galera. Acompanha os próximos vídeos aí, que, ó, vem novidade, hein. Então, pessoal, já entra no site deles aí, ó, pra vocês ficarem por dentro dos adesivos que tem lá, ó. Tem vários modelos, beleza, galera? E é isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Valeu, é nóis e fui! Ah, galera, mas não podia ir embora antes de mandar um salve pra vocês, hein, ó. Eu já queria começar mandando um salve aqui, ó, pro Júlio César Rosa. Comentou aí pra gente, pediu um salve. Um salve aí, Júlio César, valeu, hein. Um salve agora pro Maurício Galdino, que tá acompanhando a gente de Carapicuíba, em São Paulo. Um salve aí, Maurício, valeu, hein. Um abraço agora aqui pro José dos Santos, que comentou aí pra gente, pediu um salve, ó. Ele é lá de Vila de Nossa Senhora de Aparecida. É o terceiro distrito de Sapucaia, Rio de Janeiro, ó, lá no estado do Rio de Janeiro. Um abraço aí, José. Valeu por acompanhar a gente sempre. Tudo de bom, hein. E pra finalizar, galera, um salve aqui pro Enoque Nunes, que tá acompanhando a gente lá de Vila Mariana, lá na Bahia. Valeu, Enoque. Um abração pra você, hein. Então, galera, esses foram os salves aqui do vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aí. E até o próximo vídeo, hein. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau.